Os últimos tempos têm sido difíceis para Pedro Chagas Freitas, o filho, Benjamim, de seis anos. Foi submetido recentemente a um transplante de fígado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde permanece já há mais de um mês. No Instagram, o escritor tem deixado muitos desabafos a propósito destes dias complicados. Desta vez, Pedro Chagas Freitas revelou um episódio emotivo protagonizado pela criança. — Pronto, está feito. — Já não te chateio mais, diz, a brincar, a senhora, que veio limpar o chão do quarto do hospital. — Agradecemos, ela fecha a porta, ficas uns segundos em silêncio, depois dizes, — Pai, temos de dizer à senhora que não chateia nada. — Falas a sério, queres mesmo que ela saiba disso, não queres que pense que nos aborrece, — Que nos incomoda que ela esteja no quarto, não queres imaginar que porventura estaremos a magoá-la de alguma forma. Começou por referir o escritor. Daí que Pedro Chagas Freitas tenha tomado uma decisão. Saio do quarto, em passo apressado. — Procuro pela senhora no corredor. — Encontro-a. — Peço-lhe por favor para vir falar contigo e dizes-lhe, com um sorriso. — Mas com seriedade. — Não chateias nada. — Não chateias mesmo nada. — Ela sorri, sorrimos todos, aprendemos todos. — Enquanto houver coração, empatia, sensibilidade, o mundo está a salvo. — Obrigado por nos ajudares a saber disso, por nos ajudares a nunca nos esquecermos disso, meu filho. — Obrigado por continuares a recuperar bem. — Eis tudo, completou, na legenda de uma fotografia, na qual o filho surge sorridente.